Olá, hoje mais um tutorial usando o Drone Link, uma missão bem simples, eu vou conectar aqui na minha conta, tá? Drone Link, e eu estava agora há pouco aqui desenhando uma missão automática, uma missão autônoma, bem simples, ela está carregada aqui, ela chama meu círculo adaptativo, tá? Então eu vou carregar essa missão, e eu estava desenhando agora aqui, ela compõe de um grande círculo aqui que eu vou fazer nesse voo noturno, e ele tem vários pontos, tá? E aqui é o ponto de decolagem, tá? Então aqui tem os parâmetros de return to home, a velocidade, aqui os ângulos de rotação, a distância que vai ser percorrida, e cada um desses waypoints aqui, ele tem, que é para subir, para ter uma altura de 30 metros, e eles, cada um deles também tem um ponto de interesse que eu quero que foque lá no centro de Campo Grande. Você percebeu essa linha roxa aqui, lilás, ela está, todas elas estão aproadas nessa direção aqui, que aqui está a região central de Campo Grande. Então eu quero que o drone decole em círculo e com a câmera sempre voltada para o centro de Campo Grande. Então, o que que eu fiz? Eu poderia pôr um waypoint só, mas como eu quero que ele se desloca sempre a proano, então para cada um desses pontos aqui, eu criei um ponto de visada alinhado com o centro de Campo Grande, tá? Então o que tem aqui? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, Indy, Juliette e Kilo, tá? Todos esses aqui são os waypoints que está focado em Campo Grande, de acordo com o ponto de interesse, o ângulo de inclinação do gimbal e tal, né? Então ele vai decolar automaticamente, porque é uma missão autônoma, um voo noturno, um voo lindo que vai ser. Então ele vai decolar, vai vir até esse ponto alfa aqui e a câmera vai sempre direcionado para o centro de Campo Grande e vai fazer todo esse círculo aqui automaticamente e vai retornar até aqui e vai voltar e vai pousar aqui, tá? Então é uma missão que está prevista por apenas seis minutos, tá? Então ele vai percorrer 417 metros nessa altura de 34 metros. Eu não selecionei nenhuma foto nesse vídeo, nesse percurso, nessa missão e vai ter apenas esse vídeo aqui, tá? Então o que quero mostrar agora é que eu tenho essa opção de fazer uma simulação. Quando você for fazer esse planejamento, você pode fazer uma simulação para ver obstáculos, ver se o ângulo de visada está coerente com o que você quer, tá? Então você pode tanto ver essa simulação aqui no próprio aplicativo do Drone Link, como também você pode exportar esse formato que é o KML ou KMZ para o Google Earth, que é esse botão vermelho aqui. Quando você clica nesse botão vermelho aqui no canto inferior direito, ele vai exportar esse projeto para você fazer uma simulação, como que podem ver aqui. Então quando você abrir aqui essa simulação, você vai direto no Google Earth e vai enxergar a tua simulação lá para você fazer as suas experiências conforme, vamos dizer assim, fazendo a simulação de duas maneiras, né? Sempre é interessante fazer isso. E aqui está o projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês esse Flight Motion aqui, que é onde vai demonstrar desde o ponto de decolagem, tá? Eu vou mostrar aqui, ele vai até o ponto 1, eu vou acelerar um pouquinho aqui para vocês verem, para poder não tomar muito tempo. Eu vou clicar mais uma vez aqui para ele, até ele chegar no ponto. Então ele está, primeiro ele sobe até os 30 metros, e aqui ele já está fazendo uma visada para o centro de Campo Grande e vai percorrer todo aquele ciclo. Percebam que enquanto o drone se desloca lateralmente, a câmera do gimbal está sempre focada lá na linha do horizonte, que é o centro de Campo Grande, tá bom? Então essa aqui é a ideia de mostrar esses parâmetros, que é um voo autônomo, então totalmente automático. Eu simplesmente vou apertar um botão e vocês podem ver como que seria o progresso disso aí, tá bom? Então agora eu vou lá para fora e vou fazer o voo propriamente dito, a execução do projeto propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. A única coisa que eu vou fazer é pressionar esse botão vermelho, azul, e o drone já inicia a decolagem, tá? E ele vai subir até a 32 metros, como podem ver aqui no canto inferior esquerdo, e vai subir, conforme podem ver agora, tá? Já deslocando para o ponto inicial, lá para iniciar o grande círculo, focando o centro de Campo Grande, tá? Então já em execução, nenhuma ação de minha parte precisa ser feita, posso colocar o rádio controle aqui no chão e simplesmente apreciar o voo. Eu vou expandir aqui agora, vou inverter as imagens, para vocês contemplarem esse belíssimo voo noturno aqui em Campo Grande, enquanto aqui no canto superior esquerdo, vocês podem ver a posição do drone nesse círculo vermelho, esse triângulo branco, onde que ele está alinhado, né? Aproado para o centro de Campo Grande aqui, na posição em que estou. Eu estou fazendo bem lento, para dar mais qualidade, então ele está já em missão, tá? Então, cinco minutinhos, e vamos aguardar ele concluir o voo. 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 Apenas para as pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com os indicativos aqui do drone, aqui no canto inferior esquerdo tem a altura, que é 32 metros, nesse momento está com uma distância de 69 metros, né? Então, acima está a velocidade que está deslocando, que eu setei lá em 3,8 ou 4 quilômetros por hora. Nessa parte direita aqui tem as qualidades das imagens, e no canto superior direito eu tenho o percentual de carga da bateria, 67%, com 25 minutos de autonomia, tem 26 satélites, e os dois últimos são os sinais, a intensidade do sinal do rádio e do vídeo, tá bom? Então, só para... E aqui tem essa informação que a tela está sendo gravada, tá? A tela do rádio controle, enquanto a imagem mais bonita de baixo é a tela da câmera do drone, tá? Então, a hora que concluir o círculo, aí automaticamente ele vai acionar o Return to Home e vai vir para o ponto de decolagem e vai fazer o poço, tá bom? A tela do rádio e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem. A tela do rádio e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem. A tela do rádio e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem. Aqui é o Return to Home e a missão encerra e ele volta aqui para o ponto de decolagem e pousa sem nenhuma... Sem necessidade de nenhuma ação da parte do piloto, tá bom? Já o RTH acionado, já retornando para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem e vai vir para o ponto de decolagem. Um grande abraço e tudo um salvo e vai vir para a tua vida e vai vir para o Tonicki. Os Water bury em 20h, que você for de energia. Os Estados teres seguros, осв كلagos e férias para o Pds. Aúncia um sintetizador e sr B Platform, já retornando para o devrait far biopsia.